Eu cheguei com uma convidada que inspira, que ensina uma mulher que eu considero muito forte e ao mesmo tempo muito humana. Uma mulher que educa, uma mulher que faz com que a gente se acolha também na educação, no maternar, numa abordagem menos violenta que às vezes a gente tem internamente. Então hoje eu tô aqui na Podfactory pra mais um episódio de Juliana Góes Podcast com convidada celebrando esse mês de março, que é o nosso mês, mas prorrogando o espaço de mulheres que precisa estar cada vez mais em todos os lugares e aqui também é um lugar. Ela é psicanalista, ela é educadora parental, ela é escritora, ela é a Elisama Santos, que eu cheguei tietando porque eu amo o seu trabalho, Elisama, bem-vinda. Ah, Ju, obrigada, obrigada pelo convite, também amo teu trabalho, é um prazer imenso estar aqui com você. Pra gente poder conversar, falar de assuntos que tocam tantas mulheres, tantas mães, tocam tantas nós e que ainda bem que a gente tá tendo cada vez mais espaço, né? Pra trazer pra roda temas sensíveis e que podem mudar o mundo. Muito. Eu acredito que quando a gente se transforma, a gente naturalmente reflete no nosso entorno e falando aqui, né, quando a gente se torna mãe, quando a maternidade vem pra gente, poxa vida, vem tanta coisa e vem luz e vem sombra e aí você fica ali tentando entender quem você é naquele novo papel e muitas vezes se julga, se culpa, mas aqui não é só um papo pra mães, eu acredito que seja pra qualquer ser humano buscando olhar pra si, se melhorar, se acolher, evoluir, que é muito do que eu faço, do que eu falo há muitos anos e eu conheci o seu trabalho, Elisama, quando eu tava grávida da Anelive, eu engravidei em 2017, a primogênita, eu li tudo que você pode imaginar e eu ganhei de presente Por Que Gritamos, um dos seus livros. Sim. E eu falei, nossa, só de olhar pra capa, a capa me olhou, eu olhei pra ele e falei, eu preciso. E daí ele mudou muita coisa, daí eu comecei a te acompanhar, comecei a me inspirar e eu queria que você, assim, num primeiro momento, trouxesse pra gente o que é que a gente tá errando nas nossas convivências, mas mais ainda, na relação que a gente tem com a gente, nesse diálogo interno, nessa voz, que sabe-se lá porque se coloca tanto pra baixo. Da onde que vem isso, Elisama? Olha, é difícil falar o que a gente tá errando, porque eu entendo que quando o indivíduo erra, existe uma falência social com ele, diversos outros erros. Então, eu gosto de tirar o erro, o olhar, de cima da gente, da forma que a gente aprendeu a olhar atualmente, como todo fracasso é um fracasso, é um fracasso só seu, todo sucesso é um sucesso só seu, e pensar numa estrutura social. Ninguém nasce errando e pensando como eu só faço merda. A gente aprende isso. Por muitos anos, em minhas palestras, e eu ainda faço essa pergunta, eu perguntava e pergunto, quando você tá triste, como é que você age? Quem aqui, e aí já tive plateia de mil pessoas, quem aqui? Fecha os olhos, se faz um carinho e fala, nossa, a fase tá difícil, tô fazendo melhor. E é muito interessante porque eu faço isso há pelo menos sete anos. Se 15 pessoas, nesses sete anos, levantaram a mão e falaram, eu faço isso, foi muito. E aí quando eu pergunto, quem aqui, quando tá triste, fala ou pensa, mas eu sou muito boba de estar triste por isso. Eu mereço, quem sabe assim, quebrando a cara, eu aprendo. E aí todo mundo se reconhece. E aquele risinho, sabe? De, ai meu Deus, eu tava me filmando. Não tô sozinha, né? Ai meu Deus, tá junto com um monte de gente que também tá ali se maltratando. Ai meu Deus, tá falando de mim. E aí eu pergunto, o que vocês acham que a gente faz isso com a gente mesmo? Vocês acham que a gente nasceu achando que o sentimento é errado? A gente aprende. Um bebê, ele antes de chorar, ele não pensa, ai, será que eu devo chorar agora? Será que a minha mãe vai deixar de me amar se eu chorar? Cara, não. Ele nasce sabendo que ele é digno de amor, de carinho, de respeito. Só pra ele ser quem é. Todos nós nascemos assim. Digno de amor, carinho e respeito, vocês somos quem somos. Só que a nossa educação, e aqui eu não tô falando só de papai e mamãe. Quem fizeram o melhor que podia com o conhecimento que eles tinham, tá? Não tô falando do seu pai e da sua mãe. Mas a sociedade, de uma forma geral, nossos pais, professores, amigos, vai condicionando esse amor. Então, eu te amo quando você age assim. Eu te amo quando você faz isso. Eu te amo quando, eu te amo se. E a gente vai aprendendo esses quando e se. E a gente quer muito amor, porque nós precisamos de amor. Sim. E quando somos crianças, esse amor, ele significa a tua sobrevivência. Sem ele, você pode literalmente morrer. Porque se essa pessoa que te cuida decidir que não te cuida mais, você pode ficar sem alimento. É verdade. Sem casa, sem abrigo. Você realmente pode morrer sem esse amor. E aí a gente entende que precisa agradar o outro o tempo inteiro. Ser eu já não basta. Eu preciso ser quem você espera que eu seja. Mas nós convivemos com muitas pessoas. E nós não seremos quem todas essas pessoas esperam que a gente seja. E aí a gente cresce. E cresce tão perdido que já não sabe o que é que quer. Quem sou eu de verdade? O que é que faz sentido pra mim? O que a minha tristeza me conta? O que a minha alegria me conta? É outra coisa que eu falo muito. Nós não ensinamos as pessoas, as crianças, o que é o sentimento. Nós não aprendemos. Então nós crescemos com os nossos pais falando ó, esse é um copo. Ele é descartável. Segura com cuidado. Se apertar, ele vai derramar a água inteira. Ou esse é um copo de vidro. Se ele cair no chão, ele te machuca. Mas ninguém diz, meu amor, você tá triste. A tristeza dá esse aperto no peito, essa vontade de ficar quietinho. Meu bem, você tá frustrada. Você queria muito ir pra casa da sua avó. Hoje eu não deixei. Você tá muito frustrada. Você tá com raiva, raiva dessa vontade de gritar, de bater. Ninguém te fala isso. Então a gente tá acostumado a esse mundo que é daqui pra fora. A nomear. A aprender a lidar. Mas nós não aprendemos a lidar com esse mundo que é daqui pra dentro. E aí você junta essa incapacidade de lidar com o mundo daqui pra dentro. Com essa vontade de agradar quem tá aqui pra fora. Eita, nossa. Gente. Aí dá um nó. Aí dá um nó. E aí a gente tem essa sociedade que tá cada vez mais infeliz. Porque agora a gente vai se desconectando de nós, dos nossos sentimentos. E cada sentimento seu, ele existe por um motivo. A sua tristeza, a frustração, a angústia, a raiva, a decepção. Eles vêm te contando. Olha, isso aqui é importante pra você e não tá presente na tua vida agora. Por isso você tá triste. Isso aqui é importante pra você. Não tem nessa relação. Por isso que você quer sair dela. E a gente aprendeu a esconder os sentimentos. A fingir que eles não existem. E eu vou ficando cada vez mais perdida. Por quê? Eu não seleciono que sentimento eu vou esconder aí de mim. Não é... Você imagina um dentista. Se o dentista anestesia a tua boca, você pode comer o melhor prato do mundo, feita pela senha, a melhor chefe. Paola Carucela. Você vai comer e você não vai sentir gosto nenhum. Porque sua boca tá anestesiada. Nós aprendemos a anestesiar as emoções desde muito nós. Então, assim, horas no celular, olhando o feed pra não pensar na vida. Cheguei em casa e hoje eu preciso de uma cervejinha pra esquecer. Ou de um vinho pra eu dar conta do dia. Eu não tô falando que você não pode ter a sua cervejinha, assistir televisão até o stream e perguntar se você ainda tá assistindo. É verdade. Tem alguém aí ainda? Tem alguém assistindo ainda? Você pode fazer isso? Isso pode. Mas isso não pode ser uma ferramenta pra você ser distanciada da tua dor. Tá. Porque você vai anestesiar a alegria, a conexão, a capacidade de ser grata pelo que você quer. E eu não tô falando aqui, seja grata por tudo. Não é isso. É que... É justamente o contrário. Eu preciso olhar pra dor. Eu preciso olhar pra tristeza. Eu preciso olhar pra angústia. Eu preciso olhar pra... O que você quer me dizer? É justamente isso que eu ia te perguntar. Qual é esse caminho inicial? Pra se abrir? Pra realmente fazer um processo de validação? Acho que primeiro, reconhecer que existe um sentir ali. E que a gente vai sentir. E assim, que bom que a gente sente, sinal que a gente tá vivo. Sim. Mas por onde começar esse olhar? Porque eu vou dar até um exemplo, Elisama. Eu tava num evento no Google hoje, pra mulheres, e foi feito um check-in. Emocional. Coisa que eu já trouxe aqui pra vocês em outros episódios, mas às vezes você chegou agora, que você, né, num ambiente, e isso tá sendo levado cada vez mais pras empresas, felizmente, de você falar de fato como você tá se sentindo ao chegar ali. E daí, eu não sei porque Carga Zoga foi a primeira. E assim, eu tava muito feliz de estar ali de novo. Fazia anos que eu não ia. Fui convidada pra um evento pra poucas mulheres que tão, né, na tecnologia e tudo mais. Aí eu falei, poxa, eu me sinto verdadeiramente honrada de estar aqui nesse momento, nesse mês das mulheres, com outras mulheres e tal. Daí passou uma, duas, três, aí daqui a pouco uma. Eu tô muito brava hoje, porque isso, 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 aquilo. Aí ela falou tudo que aconteceu com ela, eu tô esgotada. Aí eu falei, poxa, eu tô tão cansada. Por que que eu escolhi falar que eu tô honrada? E eu falo de gestão emocional. Mas, ó, falar de gestão emocional não faz a gente hábil, super hábil. Aí eu falei, caramba, é um convite pra que eu seja mais sincera sobre o que eu tô sentindo, porque, naturalmente, eu fui a primeira. Talvez se eu tivesse ido depois daquela mulher, eu teria sido um pouco mais franca sobre um sentir um pouco maior do que a honra. Mais complexo. Eu tava mais cansada do que a honrada, na verdade. Porque eu dormi super mal, dormi sozinha com as crianças em casa, eles dormiram mal. Eu falei, poxa, por isso que eu acredito nesse movimento da gente dar o primeiro passo, enquanto pessoas públicas, dar esse primeiro passo pra gente libertar outras pessoas. E aí eu te pergunto, como a gente se liberta em validar esse sentir e entender que esse sentimento tem uma importância, porque, às vezes, a gente não sabe nem por onde começar. Eu acho que o primeiro ponto sobre essa história que você contou, né? A gente sente as duas coisas, né? A honra e o cansaço. E elas coexistem, né? É. A nossa aprendizado emocional, ele disse muito pra gente que é uma coisa ou outra, né? E é uma coisa e outra e outra e mais outra e mais outra, né? É uma complexidade enorme. Então, eu posso sentir tudo. E eu não controlo o que eu sinto. Então, às vezes, você tá num evento que é incrível que você olha e fala, cara, como eu devia estar agradecida agora em tudo que eu queria estar na minha cama. Você não controla isso. E você se sente ingrata, né? Isso, porque te disseram que existe um jeito certo de sentir em cada situação. E a gente se força a tentar se encaixar naquele lugar. E, ó, assumir que... Ai, tudo que eu queria estar na minha cama agora não significa que eu vou levantar e vou pra minha cama. Significa que agora eu posso escolher o que é que eu vou fazer com o que eu tô sentindo. E eu só escolho o que eu faço com o que eu estou sentindo se eu assumir o que eu tô sentindo. Então, qual que é a ideia? Como é que eu começo a lidar melhor com as minhas emoções? Descobrindo que tem um espaço entre o que eu faço e como eu acho. Eu não escolho como eu me sinto. Não vai rolar. Não interessa quanto de meditação você faz. Não vai acontecer de você simplesmente. Não vai acontecer. Você vai sentir coisas que você não queria estar sentindo. Mas aí é esse esforço de perceber ok, eu tô sentindo agora. Onde tá meu sentimento? Porque às vezes a gente é tão racional a gente esquece de perceber onde tá o sentimento no corpo. Tá tudo tão embolado que o corpo tá te contando o que você tá sentindo mas você não consegue que você tá só aqui. a gente lida com o nosso corpo como se ele fosse um meio de transporte pro nosso grande cabeção, né? Ele só leva a gente pros lugares. É só pra isso que ele serve. E cara, não. A tua tristeza ela chega no teu corpo. Antes de você racionalizar ela o teu corpo já sentiu. A raiva. Eu por muitos anos trabalho com famílias, né? E vários pais e mães principalmente as mães me procuram e falam Elisama quando eu vejo eu já tô gritando olha, eu já li teus livros eu já já faço meditação eu faço um monte de coisa eu lembro de uma professora de yoga que foi no workshop a minha uma vez. E ela chegou assim, plácida cabelo solto aquele vestidão eu falei o que ela tá fazendo aqui? Essa mulher deve ser perfeita. Ela deve ser absolutamente perfeita. E aí ela desabafou isso em determinado momento ela, caralho na hora que eu vejo eu tô gritando eu tô surtada como eu não estou em nenhuma relação. E a hora que eu pergunto onde a tua raiva chega primeiro? as pessoas fazem como assim? Sua raiva onde é? Coração acelerado? Você fecha e abre as mãos eu fecho e abro minhas mãos eu já percebi que eu fico assim a gente vai com muita raiva. Eu não faço a mínima ideia. Pois é então ela tá chegando eu sei onde ela tá chegando eu percebo onde ela tá chegando agora quando eu parei de brigar porque eu cresci com a fama de brava eu cresci ouvindo que eu era muito brava ninguém vai casar com a menina brava e olha só nós éramos criadas pra casar ninguém ia casar com a menina brava que ninguém gosta de gente briguenta e toda a minha vida eu quis ser outra pessoa até que o meu filho mais velho nasceu e eu falava baixo com ele eu tentava de tudo quando eu decidi que eu não ia bater nele que a minha educação seria uma educação não violenta ainda não tinha esse nome pra mim mas era como eu percebia e um belo dia ele surtou não me lembro por que motivo e eu sortei junto ele tinha quase dois anos eu tava grávida da minha segunda filha e nesse dia eu segurei ele com tanta força Ju eu agarrei ele assim pela primeira vez sabe agarrei ele encarando ele com raiva assim na hora que eu me percebi eu soltei o menino foi primeiro a chorar e eu me lembro de ter ligado pra minha irmã ter falado irmã gente que nem eu não devia ter filho eu sinto raiva demais gente eu tenho calma tatuado no braço a pessoa que tatua calma não é calma né não é natural não precisa do lembrete e eu liguei pra ela chorando muito eu falei eu não nasci pra esse negócio eu vou fazer coitada dessa criança e você já tava grávida tava grávida na segunda coitado desse menino coitado dessa menina que tá na minha barriga porque eu não vou conseguir eu um dia vou bater nele muito e quando eu saí ele tava milagrosamente milagrosamente mais calmo no sofá e eu me aproximei e as minhas unhas tinham entrado no braço dele e aí eu olhei e pensei cara eu sou realmente um monstro quando ele me viu olhando ele olhou e fez mamãe a gente tem que cortar sua unha e aí na hora que ele falou isso eu fiz cara ele me ama porque a vida inteira eu ouvi que se alguém me visse brava ia deixar de me amar ele viu o pior da Elisama ele viu a Elisama que nunca ia estar no Instagram ele viu a Elisama que nunca ia estar no YouTube ele me viu assim eu brinco que ele viu a minha fera olho no olho e ele continuava me amando aquilo foi catástrico pra mim porque eu olhei pra ele e pensei eu preciso aprender a lidar com a minha raiva porque eu vou soltar errar eu vou engolir e uma hora eu vou soltar assim na coitada da criança eu preciso aprender a minha amar como eu sou e eu sou essa pessoa que senti muita raiva e aí quando eu parei de brigar com a raiva eu fiz ah, agora vou observar essa danada tem que ter um jeito de sair não é do zero ao cem do zero ao cem nem que seja muito rápido mas tem algum sinal que eu tô perdendo e aí eu fui me investigar dividi minha raiva em três graus né primeiro ela tá chegando o coração acelera muito muito né eu já fico mais inquieta eu abro e fecho as mãos eu já sei que eu tô ficando com raiva segundo grau meus pensamentos ficam muito acelerados se soma a mão fechando e abrindo o coração acelerado meu estômago queima muito e eu eu faço assim eu percebo briga, sabe já tô muda até a postura muda a postura terceiro grau eu tenho um gosto eu sinto um gosto diferente na boca eu tenho muita raiva e aí eu eu percebi cara no primeiro grau eu consigo me afastar só com a respiração me afastar e respirar recupero a consciência rapidinho se eu chegar no segundo eu já preciso de um tempo a mais lavar o rosto beber água se eu chegar no terceiro eu preciso me movimentar eu preciso dançar caminhar saio batendo palma pela casa alguma coisa eu preciso fazer pra botar pra fora que é uma energia que eu não dou conta eu só descobri isso quando eu parei de brigar com a minha raiva eu sinto que existe um lugar de muita resistência daquelas emoções que a gente não quer sentir porque um dia falaram que era errado que não podia ser assim não pode manifestar não pode gritar não pode isso não pode aquilo aí criou-se uma casca sim e depois mais uma casquinha mais uma casquinha ou seja a gente chega aqui na vida adulta com um baita sistema de proteção do sentir e do manifestar esse sentir e eu percebi que eu era assim com o medo eu sempre fui de me desafiar e de testar coisas novas e meu dá medo né muito dá medo e daí eu falava pô mas quando é que eu vou aprender a lidar com medo que eu não vou mais sentir medo e eu questionei isso numa das minhas formações de programação neurolinguística e daí tava lá o meu mentor o Júlio e ele falou Jú não é esse o caminho não vai estar rolando senhora não existe o deixar de sentir pra fazer alguma coisa você tem que sentar e conversar com esse medo e saber que ele tá ali pra te proteger ele tem uma intenção positiva muitas vezes o medo num momento determinante te protege te salva te salva gente se a gente não tivesse medo a gente pulava exato e aí eu falei cara eu nunca me permiti enxergar a possibilidade de olhar pra aquela emoção que me tira de todos os lugares sabe que me enlouquece nunca me permiti sentar com ela nem cogitar essa possibilidade de conversar pra entender como que isso vem e é legal porque nesse mesmo curso a gente fazia uma dinâmica das partes entender que parte de nós tá manifestando alguma necessidade alguma dor alguma ferida e identificava parte aí fazia submodalidade você tem peso cor cheiro e aí foi muito louco porque eu falei meu nunca permiti olhar pro meu sentir e dar tantas características e você complementou com esse fator de aonde vem como vem quais são os estágios é um grande convite pra gente começar a se perceber e Elisama como que a gente ensina isso pra criança eu acho que primeiro aprendendo né mas como que a gente pode propor essas atividades pros pequenos pra fazer essa validação ensinar a nomear os sentimentos como que você recomendaria desde muito pequeno a gente faz isso Elisama meu filho ainda não fala mas ele te ouve e ele ganha repertório te escutando então a criança tá chorando bateu uma porta aqui meu amor é um bebê de meses você ficou assustado a porta bateu aqui do seu lado quando ela crescer ela já vai falar assustada ela já vai entender o que é assustada ela tá ganhando repertório nós estamos mesmo que sem sem a intenção nós estamos criando o repertório dos nossos filhos se ele é positivo se ele é negativo se ele é amplo se ele é restrito são outros fatores mas que a gente tá criando a gente tá criando nesse momento na minha relação com os meus filhos eu tô ensinando pra eles muito além de escolher uma profissão de tratar bem a vovó e o vovô de serem educados eu tô ensinando o que é amor como se consegue amor o que é respeito como se é respeitado e quem a gente respeita ou não eu tô ensinando o valor deles nós estamos ensinando o tempo inteiro nós estamos criando repertório a gente vai falar pra criança dar nome pro que ela tá sentindo a gente precisa dar nome pra ela começar a identificar sozinha e comunicar quando meu filho tinha dois anos eu deixei ele com a minha sogra e aí um dia ela falou ou foi minha sogra ou foi minha mãe ele falou que ele tava frustrado com dois anos é mas quem ensinou isso a ele eu dei nome de um negócio que ele já sente eu não criei materializei a frustração na criança eu dei nome pra algo que ele já sentia é que aqui a gente tem dois pontos importantes o primeiro é que nós não enxergamos a criança como ser humano a gente tem o tempo inteiro a ideia de que a criança é um porvir é o ser do futuro então essa criança de hoje ela é só alegria ela não tem medo ela não tem tristeza ela não tem angústia não paga uma conta não é que a gente cresceu ouvindo não paga uma conta que problema a criança tem então nós não percebemos que a criança ela sente tudo à medida que ela cresce vai ficando mais complexo as misturas vão ficando maiores das emoções mas ela sente muita coisa esse é o primeiro ponto o segundo ponto a gente tem medo de nomear e como se quando eu dei nome a criança começou a sentir naquele momento ela tá aqui chorando gritando ai meu amor você tá frustrado você tava montando um castelinho ele caiu parece que eu criei a frustração mas ela já tava chorando ela tava sentindo eu só tô contando pra ela isso aí tem um nome chama frustração isso que você tá sentindo a mamãe também sente e que maravilha poder comunicar tipo trazer ali um nome porque assim pensa a gente quando tá numa crise a gente passa por vários momentos da vida em que a gente precisa se reinventar que a gente não sabe mais quem a gente é e esse território novo que a gente não nomeia ele parece tão obscuro eu imagino que pra criança saber que tem um nome aquilo já seja tão esclarecedor e até traga um conforto emocional dentro do possível dela de saber ah então isso que eu tô assim ah tá bom tem nome olha eu não tô inventando isso isso não mata alivia então a gente sempre chega pra uma criança e fala não pode bater e é certo não pode bater é verdade o que é que ela faz no coração acelerado e os músculos tensos e aquela secura na garganta que a raiva dá o que é que ela faz com essa corrente elétrica que tá passando no corpo dela inteiro ela tá com muita raiva ela tá frustrada e tá com raiva o que é que ela faz com isso a gente não diz te dei a meta amor te vira é o que a gente faz com a criança o tempo inteiro porque fizeram conosco e nós desenvolvemos as piores ferramentas possíveis pra lidarmos com as nossas emoções então quando essa mãe chega pra mim e fala Elisama eu te leio eu estudo e eu continuo tendo uma vontade imensa de bater no meu filho e quando eu vejo eu tô segurando ele você acha que ela estaria vivendo a mesma coisa se ela tivesse treinado a lidar com a própria raiva desde os dois anos desde ali de um ano quando começa a aparecer a frustração e que você joga o brinquedinho longe aos 35 40 ela estaria com a mesma dificuldade gente é óbvio que não ela já teria criado recursos de de identificar de lidar sei lá de alguma forma dissipar isso não sei nem qual é o nome pois é mas e não é é importante que as pessoas entendam que a gente não tá falando aqui como você falou muito bem de não sentir não é isso se aos desde muito criança desde muito novinha você tivesse treinado a lidar com o seu medo por exemplo a dar nome esse exercício de qual cheiro qual a cor já fiz com meus filhos tô com medo de dormir sozinha qual que é o medo filha não sei mamãe um medo muito grande tô entendendo esse medo tem cor fechou qual que é a cor qual que é a cor desse medo qual que é o cheiro desse medo onde ele tá aqui ele tá dentro ou ele tá fora vamos olhar esse medo qual que é vamos olhar pra ele o que que você acha que a gente consegue fazer com ele eu lembro de uma fase que os meus filhos estavam com muito medo a noite e a gente identificou o medo a gente deu uma cara pra ele a gente era muito apaixonado por Harry Potter e aí eles ensinei eles a fazerem o feitiço do ridículos quando o medo aparecesse então você vai olhar pro medo e vai fazer o ridículos e aí a gente vai botar uma peruca nele a gente vai botar um patins e ele vai escorregar a gente vai inventar algo de engraçado com esse medo então assim será que hoje com a tua idade você não teria uma habilidade diferente pra lidar com o medo não quer dizer que ele vai deixar de aparecer ele vai aparecer é que pra quem só tem martelo tudo é prego quando eu começo a ensinar o meu filho que tem o martelo e tem a chave de fenda e tem a chave de boca e tem um monte de ferramenta o que ele vai escolher amor tu não precisa ser prego não você pode usar outras coisas agora exatamente é sobre ampliar essas possibilidades de lidar com a emoção não é sobre não sentir a emoção porque aí eu vejo gente que começou a educar assim e as crianças né comecei no meu trabalho 2015 as crianças tão aí beirando os 8 anos as vezes se já chegou com criança com 3, 4 anos a criança tá adolescente nossa mas tá muito difícil essa fase ele grita em casa as vezes ele continua sentindo tudo tá ele continua sendo adolescente ele tem um pouco mais de ferramentas pra lidar com as emoções do que o que você tinha não quer dizer que ele sempre vai saber escolher como nós não sabemos né você contou a história do check-in do evento que você foi qual que é a grande diferença da gente que tá estudando emoção a gente percebe quando ela falou nossa eu também tô sentindo cansaço não percebi talvez se você não tivesse todo o conhecimento que você tem sobre as emoções passaria e você até julgasse ela porque a gente projeta nossa tanta coisa boa pra falar ela falou um absurdo desse tá reclamando tá reclamando é gente cuidado cuidado eu até falei agora a Malu Perini tava aqui comigo eu falei Malu um dia eu percebi que um comportamento diferente uma visão diferente uma atitude diferente ao invés de confrontar eu posso olhar e ver se aquilo me ensina alguma coisa sim porque eu acho que quanto mais a gente tem esse estranhamento pode ser um reflexo e você psicanalista vai saber explicar muito melhor mas as vezes o que a gente tá ali com outro incomodado quando a gente se incomoda quando a gente tem esse estranhamento pode ser um sinal de uma coisa que a gente precisa olhar e despertar também de que maneira que a gente pode fazer esse trabalho diário dentro de casa mesmo eu vejo assim famílias e aí especialmente quando tem uma criança envolvida não porque a minha mãe faz isso e não sei o que não sei o que lá eu já falei pra ela que isso tá errado e não sei o que e as vezes passa ali a gente tá repetindo sem perceber e tá criticando a pessoa que faz como a gente pode usar esses momentos de estranhamento de faísca pra aprender alguma coisa primeiro quando a gente como a gente vai aprender depois eu vou falar como a gente pode lidar com a criança em situações de discordância que eu acho importante também sim super mas esse aprender é muito interessante que eu pense se isso tá me incomodando não tá me incomodando por quê? porque o que acontece o nosso vocabulário pra rotular o comportamento do outro ele é muito maior que o nosso vocabulário pra descrever o que a gente sente se eu pergunto pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora ou assistindo a gente o que você tá achando da nossa conversa chata interessante entediante legal mas se eu pergunto o que você tá sentindo agora não vale nem triste nem feliz nem bem nem mal nem cansado e exausto que todos estamos a gente não tem vocabulário pra isso não temos eu não sei descrever o que acontece comigo e aí com esse aprendizado que a gente tem desde a infância de adultos que também não sabiam descrever o próprio mundo interno nós aprendemos a rotular o comportamento do outro constantemente como nós também aprendemos que existe o bom e o mal e que dentro de nós só cabe o bom ou nós somos maus eu vou tirar tudo que eu acho que não condiz com a imagem da boa pessoa de mim e vou jogar em você então você tá tendo um comportamento que talvez eu teria que eu tenho aquele pensamento de vez em quando e quando você se comporta daquele jeito você mexe com tudo que eu recalquei aqui que eu tô reprimindo e aí eu falo como você tem coragem olha o que ela tá fazendo e às vezes isso não é nem consciente mas se tá me incomodando muito tem algo ali que eu preciso observar e aprender e nós precisamos ter curiosidade a gente a nossa educação ela mata a nossa curiosidade a gente cresce ouvindo isso inclusive menino curioso menina curiosa como sem a curiosidade sendo um fator pejorativo pejorativo ela é ruim não seja curioso não seja curiosa não seja não seja essa criança curiosa e aí a gente tem muita certeza sobre a gente você chorava quando você chorava tua mãe ela falava que você era chorona ela não parava pra pensar o que será que você tá sentindo o que aconteceu pra te incomodar filha o que que tá doendo vamos pensar juntas ah você queria isso não aconteceu não tem esse processo quase nenhum de nós gostei tinha um rótulo da chorona e nós começamos a acreditar que nós somos coisas muito fechadinhas e que o outro também é coisa muito fechadinha eu não tenho mais curiosidade de pensar nossa a Ju agiu dessa forma aqui por que será ah ela pensa assim interessante não quer dizer que eu tô concordando com você o ponto de vista é a vista de um ponto qual que é a vista de onde você tá eu não tenho como ver o ponto de vista é visto de um ponto vou anotar no meu cadarminho eles amam é do Leonardo Pop isso é bom eu não tenho como saber a vista do seu ponto eu não tenho como Ju porque eu só consigo estar no meu ponto e ver a vista daqui quer dizer que eu vou concordar não eu posso ver a vista do ponto de você tá e falar gostei não não concordo mas assim não tem mais acho que quando você se permite assumir esse lugar do observador que a gente fala muito na meditação sim 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 cara observa você não precisa ter esse envolvimento do julgamento daquela observa e observa o seu julgamento também né exato porque você vai julgar nossa mente é uma máquina de julgamento eu vou observar meu julgamento ah que interessante ela falou isso eu fiquei pé da vida olha como isso mexe comigo não é sobre não ficar pé da vida ou na CMV a gente fala muito sobre separar julgamento de fato né então fato de opinião eu preciso pra eu decidir o que eu vou fazer eu preciso saber quais são os fatos e aí eu desdobro as minhas opiniões sobre os fatos é muito difícil a gente separar uma coisa da outra você sempre vai ter opinião sobre tudo porque é pra isso que a memória existe né mas você não acha assim é complexo isso até pra minha cabeça que existem os fatos mas existe a interpretação dos fatos como a gente faz essa separação porque tem que estar muito no observador tem que estar muito no observador porque a interpretação dos fatos é a sua opinião sobre a realidade então assim tem um exemplo que eu sinto no conversas corajosas você tá em casa e você pede pro seu marido trazer um iogurte pra você e ele chega em casa e ele não traz iogurte qual que é o fato? o fato é você pediu o iogurte e ele não trouxe esse é o fato nu e cru tem mais nada o fato é uma descrição objetiva do que aconteceu tá essa descrição objetiva não cabe nenhum tipo de adjetivo boa ela é só descrição que é que a nossa mente maravilhosa criativa e articulada criadora de grandes dramas né redatora de novelas mexicanas ela encarna a Maria do Bairro e fala tá vendo só foi porque fui eu que pedi quero ver quando eu vou esquecer uma coisa pra ele se ele tivesse me ligado eu aumentava o meu trajeto mas eu passava naquela padaria que eu sei que tem o iogurte que ele gosta mas pra mim ele não traz sabe o que acontece é que ele não se importa comigo eu não sou importante não é mais iogurte vou parar de julgar não pode ser que o meu julgamento esteja certo e que eu esteja realmente numa relação em que eu não sou tão importante assim pode mas quando eu separo as coisas eu consigo entender do que eu tô falando o fato ele não trouxe iogurte o julgamento é esse daqui esse julgamento fala sobre o que é importante pra mim ele fala sobre mim não tá falando sobre o meu marido tá falando sobre mim o que é importante pra mim aqui o que eu gostaria eu ganho uma oportunidade incrível de me entender mais com o meu julgamento e de falar pro outro do que é importante pra você e acima de tudo como você se sente diante daquilo eu tô muito nessa aprendizagem e eu vou te falar exatamente a história da esponja dentro da pia que quem é minha seguidora raiz sabe o meu marido ele deixava a esponja dentro da pia e eu falo não amor dá uma apertadinha pra dar uma secada né porque daí os fungos as bactérias e põe ali no Spencer que tem o porta esponja aí falei no primeiro ano de casamento no segundo aí chegou o sétimo não mentira a gente tá 14 anos juntos mas os anos foram se passando e a esponja continuou dentro da pia só que chegou um momento depois de anos que não era mais a esponja dentro da pia era eu não importo eu sou invisível pra ele e o que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro então toda vez que eu olhava aquela esponja é como se ela me falasse você não importa tudo que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro tipo a esponja virou uma maldição e um dia putz depois de muita terapia eu falei o que eu tô criando o que eu estou criando que história eu estou contando aí eu chamei ele pra conversar eu falei o que que acontece que a esponja fica dentro da pia ele ah amor você sabe como é minha cabeça eu falei não, não sei me explica não, porque eu tô pensando em muita coisa eu tenho esse perfil ele tem um perfil assim é empreendedor ele é acelerado ele é rápido ele é ansioso ele tá pensando daqui a dois anos ele ama sim e provavelmente ele atua como conselheiro na minha empresa né estrategista também aí um dia eu parei e falei provavelmente várias vezes que ele deixou a esponja dentro da pia ele tava pensando numa solução melhor pro meu negócio ele tava cuidando de mim eu não era invisível provavelmente enquanto a esponja tava dentro da pia chorou um filho e ele é o pai que corre pra ajudar que história eu tô contando eu entendi que eu tava criando um buraco no meu casamento por interpretação errada de fatos e quando você me traz isso eu falo puxa vida eu ainda faço isso mas a esponja já não é mais um problema que a gente possa despertar sabe gente a gente tá contando muita história mas eu acredito muito nesse caminho às vezes de senta conversa e fala de fato o que você sente antes de ficar dando os adjetivos e os julgamentos e divide a tua história porque eu posso chegar nessa situação e falar amor quando isso acontece eu conto na minha cabeça a história eu falo assim pro meu marido eu conto na minha cabeça a história de que você não se importa com o que é importante pra mim que a esponja na pia é muito importante e eu conto na minha cabeça que você não tá se importando com isso como é pra você quando eu falo eu conto na minha cabeça a história eu não tô falando você não se importa com o que eu estou você percebe que eu tô falando tem um fato e tem a história que eu conto sobre esse fato me diz se faz sentido me diz se a história é essa mesmo é isso aqui mesmo ou não é isso porque assim assim como a história pode ser falsa e ele podia estar cuidando do seu negócio em outras relações pode ser só a série de um monte de coisa que tá ruim então é assim é uma história que eu preciso olhar essa história e pensar por que que eu tô contando a ela onde que ela toca em mim quanto dela faz sentido quanto dela é só medo meu mesmo é só insegurança sim é uma excelente oportunidade o meu julgamento de entender o que é importante pra mim isso por isso e de poder comunicar isso pro outro agora eu te faço uma pergunta correlacionada porque quando eu levanto esse tema tem várias mulheres que falam assim tá bom Ju beleza você criou clareza então pra mim tá tudo bem só que eu percebo que eu flexibilizo muito mais sim em que ponto está o equilíbrio se é que existe um equilíbrio da gente ficar no autoconhecimento se trabalhando internamente e se melhorando 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 e o outro não está ali pra hora de Brasília sim como faz o que faz porque elas trazem muito isso beleza Ju eu já melhorei e acontece muito eu já dei o braço a torcer mas meu braço está torcido demais já está machucando e é um risco muito grande eu trabalho com empatia e eu falo com as pessoas não tem empatia é o ponto de você se diluir na relação tá o limite ele é essencial em todas as relações todas elas e todos temos limites o que é o limite? o limite é uma borda que protege o teu querer sou eu falando isso aqui é importante pra mim esse corpo é só meu ninguém mexe nele isso é importante e eu vou proteger isso que é importante pra mim por vezes a gente tem uma empatia tão grande pelo outro uma vontade tão grande de entender o outro que a gente vai deixando que ele se aproxime demais e na hora que você finalmente colocar um limite ou você já está doente ou a relação já está doente então tem que ter um olhar do que é negociável e do que não é negociável porque olha só o Lain de Botão ele tem uma frase que eu amo ele diz que tem que tinha é muita história na sua histeria o que é que ele quer dizer? se a gente olhar bem todo mundo tem um motivo pra agir como eu acho todo mundo tem uma história pra existir como existe o cara mais violento e bizarro do mundo ele tem uma história pra ser esse cara violento e bizarro você vai ter tanta empatia pra ele pra deixar ele te violentar só porque ele tem uma história? só porque ele foi violentado na infância? ou porque o pai dele batia muito nele? você não pode tem um limite aí tem um lugar de ter empatia por você ele tá me custando muito sim tá me custando demais eu tô pagando um preço muito alto pra ter empatia por você eu gosto de pensar um relacionamento como sabe aquela gangorrinha que a gente tem quando a gente que a gente leva as crianças pra brincar no parquinho não tem graça nem ficar só embaixo nem ficar só em cima a gangorrinha é um brinquedo gostoso porque você desce sobe desce e sobe se a relação não tá tendo desce e sobe amor não tá tendo uma brincadeira legal e não é divertido para ninguém nem pra quem fica em cima nem pra quem fica embaixo ninguém se diverte de verdade nessa brincadeira eu preciso observar diariamente se a minha empatia pelo outro ela está me custando algo muito grande que eu não tô mais disposta a abrir mão se na minha tentativa de ser não violenta com o outro eu estou me violentando e aí se nós falamos de mulheres a gente tá falando de uma socialização pra quem não tá familiarizada com o termo socialização é como você aprendeu que a sociedade funciona você aprende desde muito pequenininha assim como você aprendeu o que é um corpo você aprende o que é uma mulher então a socialização feminina ela nos diz que nós precisamos ser boazinhas adequadas gentis amáveis nós crescemos e eu ouvi isso aquele coleguinha que puxava tua trança puxava teu cabelo ele faz isso porque ele gosta de você menino é assim mesmo a posição de compreender o comportamento era sempre nossa então nós temos uma tendência de ultrapassarmos todos os nossos limites todos eles porque nós fomos socializadas pra isso mas você tá aqui você tá ouvindo sobre as suas emoções você tá aprendendo sobre as suas emoções você precisa cuidar delas o Emicida tem uma frase que eu amo ele diz que você é o único representante do seu sonho na face da terra eu adoro essa frase você é a única representante do seu sonho na face da terra e você não vai conseguir realizar seus sonhos adoecida você não vai conseguir realizar os seus sonhos enquanto você carrega alguém te violentando nas costas você só vai conseguir realizar os seus sonhos se você estiver cuidando de você aí você cuida do seu sonho não é egoísmo gente você é a pessoa mais importante da sua vida se você ainda não entendeu isso a gente vai continuar lembrando aqui quantos episódios e temporadas forem necessários e abrir esse espaço pra você vai ajudar naquele momento de raiva de apertar o braço do filho que eu já apertei quando você abre esse espaço se olha se ouve e meu se incentiva também porque a gente fala muito em se acolher né mas as vezes o se acolher vai ficando tão confortávelzinho que você não deixa de se incentivar de se desafiar o que que você enquanto mulher ser humano precisa agora pra sentar pra sentar na cadeira de dona da sua vida tem muita doação muita doação pra família pro trabalho pra sociedade e você nisso tudo sabe então é um processo de despertar pra saber que você importa e começa a se importar com seus limites sim e com as suas necessidades Elisama você é autora de três livros porque gritamos conversas corajosas educação não violenta e do romance mesmo o Rio que foi lançado agora ela não para ela não para qual foi o mais marcante existe um mais marcante pra você? ai será que tem eu acho que é sempre o mais novo eu acho o mais novo acabou de sair mas antes de responder essa pergunta Ju eu vou concluir uma resposta que a gente foi falando e eu não falei eu lembro da criança de como ensinar a criança quando a gente discorda aí eu volto pra ela obrigada por isso então assim a vovó eu me lembro quando meus filhos eram pequenos que aí tropeçavam em alguma coisa e as pessoas mais velhas ao redor faziam assim bate nele não faz isso com ele e eu olhar mas gente o que você está ensinando criatura e eu vou nossa hoje a vovó bateu na mesa porque você tropeçou na mesa não foi ou o titio ou a titia ela acha que quando as coisas acontecem de errado assim ou discorda tem que agir batendo mas eu penso muito diferente sabe como é que eu vejo isso e ai eu falo que eu vejo então não vou falar sua avó aquela velha louca seu tio louco irresponsável eu não preciso falar assim para a criança olha ela fez isso você viu o que ela fez pois é eu discordo muito do que ela fez e ai você tem nome por exemplo o meu filho ele tem o cabelo bem crespo ele é um menino de pele bem clara a pele dele é muito mais clara que a minha e ele tem o cabelo bastante crespo então sempre houve uma uma comoção de todos ao redor para que eu cortasse o cabelo dele o nome disso é racismo querem que eu embranqueça ele o cabelo é o que denuncia a raiz dele e eu contei para ele o que era aquilo você viu que hoje todo mundo falou para você cortar o cabelo é porque você tem o cabelo de negro o seu cabelo mostra que é a tua mãe que é o teu pai seu cabelo está contando que é a sua mãe e seu pai e nós vivemos uma sociedade racista filha e aquela atitude ela foi uma atitude racista eu não falo com ele aquela pessoa horrível nojenta a minha conversa com a criança é muito de descrição do fato como eu falei com você e aí eu discuto vou te contar com a minha opinião sobre isso e quando não é opinião como racismo machismo não é opinião é um fato observável eu vou dar nome isso para a criança sem necessariamente falar que o problema é aquela tia aquele tio o problema não é aquela pessoa o problema é a sociedade onde essa pessoa vive é o que faz essa pessoa acreditar que as coisas devem ser dessa forma se a gente despessoaliza o debate o debate se torna algo muito mais social maior de mudança de mundo a gente não vai falar daquela velha louca não vamos falar de outro jeito e como foi a reação do seu filho como ele gosta do cabelo dele alguém perguntou como ele gosta do cabelo dele ele gosta do cabelo grande e até hoje ele tem quase 11 anos ele aí escuta do cabelo ele escuta que ele deveria cortar o cabelo que o cabelo dele está feio imagina na época que ele for para o mercado de trabalho sim só que aí ele já vai saber o nome dessas coisas porque daí tem que ficar arrumadinho a gente que cabelo é arrumadinho pois é o cabelo dele não é arrumado então ele vai para o mercado de trabalho e quando alguém falar isso para ele ele já sabe a minha filha tem 8 anos ela já sofreu racismo duas vezes e ela sabe da nome mãe hoje aconteceu algo que me ofendeu muito foram racistas comigo porque a gente está construindo dentro de casa o dar nome às coisas isso fortalece muito muito clareia o que se passa entende filha porque está acontecendo isso entende filho porque está acontecendo isso sabe e aí voltando para os livros o Educação Não Violenta foi um livro muito marcante para mim foi o meu primeiro livro publicado por uma editora grande porque eu tenho dois livros que eu publiquei antes que não estão mais à venda o Educação Não Violenta ele ganhou ele é um livro com quase 100 mil cópias vendidas parabéns então assim primeiro porque eu cresci ouvindo o que é escritor mais de fome no Brasil você ganha dinheiro com livro ninguém vive de livro e assim cara ele vendeu quase 100 mil cópias e eu acho que até o final do ano no máximo até metade do ano que vem a gente fecha 100 mil cópias vendidas assim seja é um é um número enorme quando a gente fala de livros no Brasil sabe então ele tem esse lugar muito especial no meu coração e eu escrevi o Educação Não Violenta para falar gente existem outras formas de educar vamos conversar sobre outras formas de educar depois que eu escrevi o Educação Não Violenta as pessoas me falavam elas amam eu li eu entendi mas eu continuo gritando eu perco a cabeça eu ia perguntar isso e aí veio porque gritamos eu falei tá porque as vezes quando a gente estava até falando isso antes as vezes quando a gente toma consciência dos nossos comportamentos e a gente repete eles parece que a punição é maior é maior você já sabe e continua fazendo mas gente ninguém vai mudar do dia para a noite não vai não vai então as pessoas falavam e eu pensei não é sobre querer ou não querer bater tem uma dificuldade que é maior e aí veio o porquê gritamos depois do porquê gritamos e eu sempre na troca com as pessoas viajando fazendo palestra depois do porquê gritamos eu comecei a perceber que as pessoas descontavam nos filhos as dores de outras relações então você tem a tendência de vomitar nos seus filhos os sapos que você engoliu em todas as outras relações então você teve um dia horrível no trabalho um dia horrível com um monte de gente e aí você chega em casa e a criança faz mamãe ai filho hoje não hoje não por favor hoje não você não você tenha a responsabilidade de amenizar todas as dores do mundo para mim eu não tenho espaço interno para você e a gente faz isso muito o conversas corajosas ele veio numa vontade de falar ok vamos falar da relação entre adultos vamos parar de falar de educação porque o nosso grande problema não está na relação com a criança para a maioria de nós se as outras relações estivessem saudáveis a gente estaria olhando a criança de outro jeito e aí eu escrevi o conversas corajosas que também está assim eu tenho não é sorte né mas sou muito abençoada porque os três livros vendem muito bem e o conversas corajosas hoje é um dos livros que mais vende sobre comunicação não violenta no Brasil é o livro sobre comunicação não violenta escrito por um brasileiro que mais vende no Brasil então eu tenho muito orgulho do conversas corajosas maravilhosa é e aí ano passado eu tinha assinado quando eu assinei o conversas corajosas eu assinei o contrato para esse livro e para um livro sobre irmãos talvez fosse educação não violenta para irmãos mas o que aconteceu eu ia escrever e não saia e me veio uma história eu liguei para o editor e falei ó quero escrever um romance nunca tinha escrito um romance na vida e falei eu quero escrever um romance ela vamos vamos escrever um romance e eu consegui eu acho que tem um poder muito grande na ficção porque tem coisas que só saem na boca de um personagem não tem como sair de outro jeito você não consegue colocar num livro de estudo você consegue colocar na boca de um personagem e ele foi um livro agora é o livro mais especial para mim porque ele tem esse lugar de um desbravar de uma coragem minha de colocar um livro de ficção no mundo quando não é o comum para mim não é o que eu sei não é o que eu manjo fazer exatamente isso que é falar foi um convite para sair da zona de conforto totalmente foi um livro difícil de escrever para mim porque ele fluía e eu falava até errado não podia estar fluindo desse jeito porque eu não estudei eu não fiz os cursos que as pessoas fizeram não deveria estar fazendo esse livro sabe foi uma auto sabotagem até totalmente foi um conflito interno muito grande para escrever e eu tenho muito orgulho dele porque ele é muito bonito sabe estou curiosíssima agora ah eu não sabia que você não tinha se não tinha trazido mas eu compro eu compro ah você ia mandar autografado ah mas aí a gente se encontra e se autografa pronto está resolvido e é um romance que eu tenho eu tenho muita muito orgulho e eu tenho recebido muitos feedbacks lindos dele as pessoas me falam que é essa coisa que é diferente de um romance eles amam eu consegui finalmente ter uma relação com meu pai e minha mãe depois de ler o livro de entender algumas coisas que eu nunca tinha entendido e olha o que é o romance assim como tem gente que fala eu tinha mensagens reais de pessoas que eu recebi tinha 3 anos sem falar com a minha mãe e eu tive uma conversa com a minha mãe depois do seu livro eu recebo eu consegui romper com a minha família só depois que eu li o seu livro eu tive coragem de romper com a minha família violenta é muito doido porque assim como as pessoas me falam eu me uni eu tive coragem de romper é sobre conexão o que é que você vai fazer com a sua conexão é uma história porque é a história de 3 irmãos com uma mãe uma das irmãs ela saiu da família rompeu com a família num natal passou 10 anos separada de todo mundo e a mãe está morrendo e a mãe quer ver os 3 filhos juntos a gente fica no livro entendendo o passado deles e vendo o que eles estão construindo com esse encontro com essa mãe só que tem o ponto de vista de todos os 3 a mesma situação o primeiro capítulo é a notícia como cada um recebeu quem é essa mãe para cada um a gente não é a mesma mãe o nome é Mesmo Rio exatamente porque ninguém se banha duas vezes no Mesmo Rio e aí eu tenho recebido feedbacks lindos dele e de pessoas me falando nossa eu dei essa semana eu recebi de um rapaz ele me falou eu comprei 4 um para mim um para cada um dos meus irmãos e um para minha mãe mas eu não falo com a minha mãe então eu ainda não tive coragem de dar para ela olha só a escrita é um negócio muito poderoso não e eu aqui você falando já pensando eu vou comprar um para mim eu tenho uma amiga que está nesse momento de ruptura com a família nunca imaginei imagina que ela era a mediadora da família cansou né ela não é filha única tem mais irmãos e ela sempre foi a que unia todo mundo e agora ela falou meu não vou ser mais uma peça desse jogo estou saindo nunca imaginei eu falei uau que coragem que você precisar eu estou aqui não sei jamais o que você está passando mas te honro sim vou comprar um para ela pois é eu recebi muitas mensagens gente caramba 10 anos você vê a minha mãe eu tenho 5 anos você fala com a minha família e é isso assim tem um trecho não é do livro é de uma divulgação que eu fiz sobre o livro que a Rita que é a personagem que rompe com a família ela escreve para a mãe e ela fala eu não rompi com a mãe da Marília Marília é irmã e com a mãe do Lucas eu rompi com a minha mãe porque são mães diferentes se ela tivesse tido a mãe dos outros irmãos ela não teria rompido mas quem aquela mulher foi para ela pediu o rompimento é é muito individual cada filho seu pode falar quem é você não é você quem pode falar e a gente insiste em ser a mesma mãe sim para cada filho e quando a gente não é a gente acha que tem alguma coisa errada eu já integrei essa ideia de que eu sou uma mãe para o Liam e uma mãe para a Nelive e eu preciso ser uma mãe diferente para cada um e precisa ser e me veio muito isso assim de falar agora porque eu vejo muito conflito das mães mas eu não dou a mesma atenção para cada um cara são seres humanos diferentes e demandam coisas diferentes se eu for igual para ambos eu vou estar falando ou com ambos ou com algum deles porque eles não são a mesma pessoa eu preciso observar o que cada um me pede o que cada um necessita e tem fases tem fases que um está demandando muito mais que o outro você vai observando tem filho que é tão difícil que rouba toda a energia inteira e aí aquele bonzinho fica no canto é a minha vida porque ele é tão fácil ele nunca dá trabalho e eu estou percebendo cada vez mais isso sabe e dói no meu coração mas eu precisei dar uma atenção que eu nunca imaginei para o meu filho mais novo precisei e a minha filha ficou muito descanteio mas agora eu já estou me entendendo com esse processo e aprendendo a falar para eles teve uma semana que eu não consegui treinar eu não fiz terapia eu tenho minha rotina sim e hoje felizmente eu entendi que eu devo me priorizar e abrir esse espaço para mim mas foi trabalho palestra e vai para cá vai para lá eu não consegui me organizar o suficiente para manter as minhas rotinas individuais e essa semana eu dei uma gritada assim com os filhos especialmente com ela que é tão tranquila eu olhei aquilo eu saí de cena dentro do possível porque eles estavam sob os meus cuidados naquele momento eu falei filha eu preciso de um tempo em silêncio para me entender com as minhas emoções e aí depois de noite eu falei peço desculpas não foi a minha melhor abordagem mas filha deixa eu te explicar uma coisa sabe por que que a mamãe às vezes sai para treinar por que que a mamãe faz terapia por que que eu corro por que que eu me alimento direitinho por que isso me ajuda a ser uma mãe melhor não é culpa de vocês mas essa semana eu tive tanta coisa que eu não consegui fazer o meu treino eu não fiz a minha meditação eu não fiz a minha terapia eu me deixei por último e aí aconteceu isso eu assumo essa responsabilidade mas eu fiquei em falta comigo e filha eu quero que você saiba que lembre sempre do que importa para você do que te faz bem e deixe as pessoas que você ama saberem do que faz bem para você se você precisa me deixar saber do que você mais gosta de brincar do que você mais gosta de comer do que você mais gosta de ouvir para eu poder ser uma boa mãe uma boa companheira mas eu preciso te dizer também que para eu ser uma boa mãe eu preciso disso 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 porque às vezes eles falam mas mamãe vai sair agora às vezes eu saio para praticar meu exercício à noite tarde e quando meu marido chega e aí é aquela coisa eu devia estar com eles não eu preciso desse momento e foi uma conversa que eu tive com ela que eu nunca tinha tido ela tem cinco anos e eu tenho certeza que em algum lugar da consciência dela ela vai levar em algum lugar essa sementinha que eu plantei vai brotar de falar olha filha não foi legal eu estou em falta comigo e aí não sobra para ninguém eu descontei você sinto muito por ter feito isso e é tão bonito esse lugar que a gente se perceber assumindo o que é importante para a gente e contando para a criança eu me vi numa época em que eu estava viajando muito e eu falava porque a mamãe precisa trabalhar precisa trabalhar eu amo trabalhar eu quero trabalhar eu adoro trabalhar adoro fazer o que eu faço sou uma privilegiada gigantesca de amar fazer o que eu faço então eu comecei a falar para eles filha eu amo trabalhar eu amo estar com vocês e eu amo trabalhar tem hora que eu preciso estar com vocês e eu preciso dar um trabalho porque isso também sou eu essa que ama estar trabalhando também sou eu é importante que as crianças saibam disso e aí quando a gente fala de rede de apoio porque eu acho que é importante a gente falar de rede de apoio quando nós falamos de meditação de exercício de autocuidado porque muitas vezes a gente cai no lugar do autocuidado como se fosse somente uma decisão individual e cara ah soltam com os pratinhos mas talvez o pratinho que vai cair ali sou eu que vou ter que pegar a pá e a vassoura e catar tudo e cuidar daqui então tem um lugar aí de quem que me apoia é pra quem que eu grito aqui com quem que eu grito e falava me socorre que agora eu não estou dando conta tem uma construção desse autocuidado não somente como o exercício porque você faz o exercício porque tem uma estrutura que te permite fazer o exercício então eu eu preciso dançar hoje eu luto eu faço muay thai e eu danço eu preciso disso pra me manter sã eu sei que eu preciso disso hoje nos dias do meu exercício meu marido sabe que ele não marca nada nos dias das minhas aulas naquele horário se ele marcar a gente já vai estruturar pra quem que vai ficar com as crianças se ela não está vamos ver aqui uma das aulas eu faço a noite que é aula de dança as outras no momento que eles estão na escola eu tenho esse privilégio eu consigo fazer meu horário de trabalho mas meu horário da dança se ele tiver um compromisso ele me avisa antes porque eu já vou achar uma amiga alguém pra ficar com os meninos vou levar as crianças comigo pra dança vou dar um jeito porque eu tenho como dar esse jeito e aí é importante a gente botar ali na nossa lista do autocuidado o eu preciso de suporte da estrutura envolvida né porque você não vai pensar só no seu você tem que pensar no de todo mundo quem está comigo nessa é uma logística é quem está comigo nessa ah eu queria muito dançar mas eu estou exausta eu amo fazer exercício mas eu não dou mais conta quando chega no final do dia eu estou morta cara tem alguma coisa que você está carregando que devia estar no ombro de outra pessoa como que a gente repassa esse peso pra você ter esse fôlego pra fazer o que você ama porque as vezes a gente está tão soterrada pela obrigação de todo mundo que está falhando com a gente que não tem fôlego não tem fôlego não tem energia não tem ar pra fazer isso e aí eu vou buscar esse ar eu sei que é importante pra mim fazer meu exercício cara gente vai mexer nas estruturas tudo aqui ao redor o que é que eu preciso é de amigo é família é cobrar o estado as vezes é conhecer é fazer amizade com as mães do parquinho da pracinha e começar a criar uma relação ali quando não tem ninguém eu sempre conto que quando eu me mudei eu me mudei pra cá pra São Paulo eu sou baiana o meu filho mais velho sentiu muito muito na época ele tinha 7 anos e ele estava arrasado porque ele estava longe dos amigos longe da avó das avós da prima e aí eu liguei tinha um amigo aqui eu liguei pra ele falei com ele você sabe quem são as mães da sala dele você tem alguma conhecida que tem filho da idade dele de Helena tenho eu peguei o telefone e na cara de pau eu liguei oi tudo bom eu sou a Elisama o Alexandre passou o seu telefone os meninos vão estudar na mesma escola estava nas férias estava nas férias eles precisam sentir que eles vão conseguir fazer amigos aqui você topa almoçar junto? olha só iniciativa na cara de pau mesmo porque eu sabia que aquilo ia ser importante pra gente ia ser importante pra mim pra minha sanidade mental pra deles então assim eu sei a importância de construir uma rede hoje e eu faço qualquer coisa pra construir essa rede sabe porque sozinha eu não vou dar conta é que a gente aprendeu que a gente precisa dar conta sozinha mas dar conta pode ser substituído por eu não tenho apoio suficiente para quando eu falo eu não dou conta eu não tenho apoio suficiente para viu gente se eu viro a chave e não é mais individual uma falha minha eu consigo ampliar dar dois passos pra trás olhar o que que tá faltando aqui pra que eu consiga fazer isso ah é esse apoio aqui ah esse aqui a gente consegue fluir melhor saber de quem a gente cobra não é mais eu não sou mais eu não é uma falha minha nossa imagina a carga que sai é assim assim seja que assim seja eles amam acabou eu quero saber mais mas gente poderia fazer um documentário com você me conte onde te encontramos nas livrarias claro mas nas redes sociais na tv tem tanta coisa boa sim sim olha tô no instagram tô no youtube no youtube assim vou volto vou volto mas tô tô no instagram tô no youtube tem um podcast um original spotify que você pode acompanhar eu tenho um programa no gnt que é o saque das emoções e nas livrarias todas as livrarias do brasil provavelmente tem o livro se não tiver sempre fala como assim você não tem o livro aqui e na internet também então jogou meu nome no google aí vai aparecer um monte de coisa abençoada seja a sua missão a sua família a sua vida foi uma honra estar com você hoje porque realmente assim você fez diferença na minha vida no meu maternário eu te acompanho e estou ali aplaudindo cada projeto seu conta comigo e pra você que nos acompanhou eu quero que você deixe aqui o seu recado a respeito da parte que mais te tocou da fala que mais se conectou com o seu momento que mais te representou que mais te ensinou compartilha esse episódio pra que mais pessoas ouçam essa mensagem pra que ela chegue mais longe podfactory muito obrigada mais uma vez por fazer parte desse movimento aqui de mulheres inspiradoras de mulheres que nos ensinam pra que essas vozes vão cada vez mais longe o meu muito obrigado a você maravilhosa e a vocês que estavam com a gente um beijo um beijo